Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Vou implorar a Deus, para conseguir a minha salvação Na portela de outrora, já se ouvia falar Que o berço do samba era o grande Estácio do Sá Este samba do Estácio toca no meu coração Meu bom amigo obrigado pela grande promoção Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Vou implorar a Deus, para conseguir a minha salvação Quando eu era menino, no tempo do bom carnaval No Estácio se falava, na dupla Bid de Marçal Segundo diz a história, eu só posso apoiar Que a primeira escola, surgiu no Estácio do Sá Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Vou implorar a Deus, para conseguir a minha salvação A velha guarda da portela, veio homenagear Com prazer e harmonia, o velho Estácio do Sá Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Eu amo só o pedro, sem saber qual a razão Para conseguir a minha salvação Para conseguir a minha salvação Para conseguir a minha salvação A CIDADE NO BRASIL